Para a gente fazer o nosso trabalho, eu vou usar o fio náutico da Círculo, mais ou menos dois rolos desse aqui, ele rende 500 gramas cada um, tá? E a cor dele é, deixa eu ver aqui, gente, é 7404, você pode trabalhar com agulha 5mm até 7mm, eu vou trabalhar com 7mm, tá? Então, vamos começar nosso trabalho. Então, já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. No próprio título do vídeo diz aí que é um trabalho com quatro retângulos, tá? Uma bolsa com quatro retângulos e é isso mesmo, tá? Ó, aqui eu vou fazer dois retângulos simples, como esse aqui, já passo a medida para vocês, tá? Ele é totalmente reto, eu vou fazer dois iguais, ele é composto de pontos baixos, tá? Os outros dois retângulos eu vou fazer normal também, só que aqui no finalzinho eu vou acrescentar a alça, mas isso eu vou explicar também para vocês. Ó, eu vou passar a medida em centímetros e a medida de pontos que eu fiz com este fio náutico, tá? Caso você queira fazer com outro fio, aí a gente vê pela medida, que eu vou passar aqui para vocês, você vai usar a fita métrica, tá ok? Aqui para fazer com fio náutico, eu comecei com 17 correntinhas e aí eu fiquei com 16 pontos baixos, porque eu vim na segunda correntinha e comecei. Então, eu fiquei com 16 pontos baixos e aqui eu subi o total de 48 carreiras em pontos baixos, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? É bem simples, gente. Eu vou explicar o ponto para vocês, mas é um ponto básico, tá? Ó, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Ok? Então, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha e vou trabalhando pontos baixos sobre cada correntinha. Não tem segredo, ó. Vou fazer aqui duas carreirinhas para vocês terem uma noção de como que é, tá bom? Então, a gente trabalha pontos baixos sobre cada corrente. É legal trabalhar com fio náutico, gente, porque ela fica mais estruturada, tá? Mas nada impede, como eu falei para vocês, que vocês façam aí com outro tipo de fio também. De repente, dá para você trabalhar com barbante fio duplo, tá bom? Eu vou passar para vocês as medidas, tá? Não esqueci. Eu vou passar agora, terminando aqui de mostrar o ponto. Ó. Então, fiz aqui, ó, ficaram dezesseis pontos baixos. A gente vira o trabalho, suba uma correntinha para dar altura e no primeiro ponto, ó, já faço ponto baixo novamente, ó. E trabalho um ponto baixo sobre cada ponto, indo e vindo, fazendo sempre essa repetição, gente. Não tem erro, tá? Essa bolsa até uma iniciante no crochê vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Porque o ponto também é muito básico. Então, eu vou aumentar assim, ó, para fazer o quadrado por quarenta e oito carreirinhas. Ou, vou fazer a medida aqui agora para vocês, ó, ou você vai subir até completar quarenta e cinco centímetros de altura por dezessete centímetros de largura, tá? Então, já nota aí essa dica. As outras duas partes, nós vamos fazer aqui nos dezesseis pontos e vamos subir quarenta e cinco carreiras, tá bom? Porque as últimas três carreiras são diferentes, tá bom? Ou você vai fazer dezessete centímetros de largura por quarenta e dois centímetros. Aí, os outros três centímetros aqui, mais ou menos, a gente vai fazer as alças, tá bom? Então, recapitulando, nós vamos fazer duas bases iguais a essa, onde eu faço dezesseis pontos baixos com o fio náutico e quarenta e oito carreiras, tá? Nas duas. Na outra, eu vou fazer dezesseis pontos baixos nas outras duas peças por quarenta e cinco carreiras, tá? E vou reservar, porque aí eu volto pra gente fazer a alça. Ou a gente vai fazer os centímetros que acabei de passar pra vocês, se você for fazer em outro fio, tá bom? Então, eu vou subir aqui agora quarenta e cinco carreiras, porque eu já tenho essas duas prontas e você vai ter as suas duas aí também, já que você subiu aí até o quarenta e oito carreiras. Eu vou subir até quarenta e cinco carreiras aqui no fio náutico e já volto pra gente fazer a alça. Pronto, pessoal, já cheguei na quadragésima quinta carreira, agora a gente vai começar a alça, mas antes eu vou medir aqui novamente pra caso você não faça com o fio náutico, tá? Aí você vai subir, então, ó, os quarenta e dois centímetros por dezessete de largura. Quarenta e dois de altura por dezessete de largura, tá? Mas caso você tenha feito com o náutico, é quarenta e cinco carreiras. Agora a gente vai fazer aqui, ó, trinta e duas correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz as minhas trinta e duas correntinhas, caso você não esteja fazendo com o fio náutico, vai dar aí, ó, vinte e sete centímetros de correntinhas, tá bom? Aí, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, na segunda correntinha e vamos trabalhar pontos baixos sobre cada correntinha. Ok? Vou trabalhar um ponto baixo sobre cada correntinha até chegar aqui, onde também nós vamos trabalhar todos esses pontos baixos, tá bom? Então, vou trabalhar aqui até chegar aqui no final, já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui até o final. Então, a gente vai virar o trabalho e voltar em pontos baixos até o final da alça e voltar novamente até aqui. E aí, a gente arremata o fio e vamos fazer outra parte igualzinho. Ou seja, tô aqui na primeira carreira da alça, faço mais duas, trabalhando indo e voltando em pontos baixos, arremato o fio e vou fazer outra peça totalmente igual a essa. E aí, a gente já volta pra montar a nossa bolsa. Pessoal, terminei aqui, ó, essas duas partes que tem a alça. Coloquei assim melhor pra vocês verem. E o que nós vamos fazer? A gente vai unir essa parte do retângulo, vou colocar ela assim, ó, com a parte da alça, pro lado direito, tá? Então, vou fazer aqui essa união, vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer. E as duas partes vão ser iguais, tá? Eu vou unir essa e depois vocês vão unir a outra da mesma forma, as duas peças, tá? Porque são duas de cada, né? São dois retângulos e duas com as duas alças. Então, nós vamos fazer todas iguais, tá bom? Então, vou fazer essa aqui a primeira parte, vamos unir aqui. Já vou explicar pra vocês como eu vou unir. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a unir, ó, essa parte do retângulo com a parte do retângulo com a alça, tá, ó? Então, nós vamos unir aqui embaixo, começar aqui parte com parte. Vamos lá, então. Eu pego aqui embaixo, ó. Aqui eu já deixei um fio, se você não deixou, não tem problema, é só você colocar o fio e nós vamos começar a costurar, ó. Vou pra um lado, puxo, aí eu vou pro outro, ó. Puxo, ó, aí venho pro lado de cá, na próxima carreirinha, tá? Não pule carreira, ó, pra ficar certinho, ó. Aí, puxo pro lado de cá, venho para o lado de cá, puxo, ó. Aí, na próxima carreira aqui, ó. Vou pro próximo lado aqui de cá, próximo ponto, puxo. Aqui, ó, próxima carreira do lado de cá. Tem que ser sempre assim, gente. Vou pro lado de cá, pro lado de cá, tá? Ó. Alternando. Se eu tô do lado de cá, a próxima carreira é pro lado de lá, ó. Tá vendo, ó? E puxando aqui o fio, ó. Ó. Venho pro lado de cá, faço um ponto baixíssimo, ó. Como se fosse uma correntinha, na verdade, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Não tem erro, tá vendo? É só ir alternando. De um lado pro outro, de um lado pro outro, ó. Deixa sempre o fio aqui por trás, que fica mais fácil. Ó. E aí, vai ficando assim a costura, tá? Eu vou fazer assim até aqui o final e já volto com vocês. Gente, uni aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui. E vamos unir o lado de cá também, ó. Tá? Essa parte toda aqui, ó. Vai ficar essa partinha maior, é isso mesmo, tá? Não tá errado, não. Aí, ó. Eu venho unindo pra cá também. Ó. Fazendo a mesma repetição aqui, ó. De um lado, pro outro, tá? Ó. Fazendo como se fosse uma alinhava com a própria agulha, tá? Ó. De um lado, pro outro. Pegue, ó, sempre uma carreira e a outra carreirinha pra ficar retinho, tá vendo? Não pule carreiras, ó. Pega sempre a próxima carreira, tanto de um lado quanto do outro. Porque aí vai ficar certinho o trabalho, tá? Então, eu vou fazer assim até chegar aqui, ó, no final. E aí, eu vou unir a outras duas partes da mesma forma, tá? Deixando a alça aqui pra este lado direito, tá ok? Vamos lá, pessoal. Fiz as duas peças, ó. Eu uni aqui, né? E vim pra cá. A outra, eu fiz a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas partes assim, ó. Costura com costura. Uma alça ficará pra cá e uma alça ficará pro lado contrário, tá? Ó, pra vocês entenderem como é que vão ficar as peças. Então, a gente vai unir. Da mesma forma que a gente uniu aqui, eu vou colocar um fio aqui. Vou unir essa lateral aqui. E depois virar essa parte pra cá, unindo, ó. Essa parte pra cá, unindo, subindo também. Depois, eu vou unir essa parte pra cá e viro essa parte subindo pra cá, tá? Então, ó, a gente vai costurar aqui. Ok? Depois, eu viro essa parte e costuro pra cá. E a mesma coisa a gente vai fazer pro lado de cá, gente, ó. E eu costuro aqui, ó. Da costura certinha, ó. Vou unir essa parte aqui. E depois, essa parte eu vou unir com essa lateral. Acho que deu pra entender, né? Eu vou costurando aqui e vou mostrando pra vocês. Então, vamos lá, gente, ó. Bem aqui no meio, onde a gente fez aquela costura. Eu vou colocar aqui meu fio, ó. Tá? E aqui onde a gente fez a costura também. Na outra peça, a gente vai começar a unir, ó. Pra lá e pra cá. Da mesma forma, gente, ó. Tá vendo? Ó. Pego de um lado, pego do outro. Pego de um lado, pego do outro. Até unir, até aqui, ó. Tá vendo? Vou unir até aqui. Depois que eu unir até aqui, aí eu vou virar. Porque eu vou unir esta parte também, ó. Tá vendo só? E a mesma coisa a gente faz do outro lado, tá bom? Então, eu vou costurar toda essa parte aqui. E aí, já volto com vocês. Gente, acabei de unir aqui do ponto inicial, ó. Essa parte. Até chegar aqui em cima. Olha só. Tá vendo? Agora, a gente vai unir, ó. A gente vai colocar aqui o fio. Então, vamos unir aqui esta parte. Depois, a gente vira aqui e une esta outra parte até aqui, ó. Tá? Assim como eu fiz do outro lado, acabamos de fazer. Então, não tem segredo, gente. É só unir aqui, ó, o fundo. Venho aqui, subo aqui com esta outra parte até chegarmos aqui. Pessoal, ó. Já terminei aqui. Olha só como é que fica o fundo da bolsa. Ele fica bem quadradinho, tá? Aqui do outro lado, ó. Eu já uni uma das alças, tá? Ó. A gente une para um lado. Aí, a gente vira a bolsa. A gente vai unir a outra parte com uma agulha de tapeçaria e o próprio fio. É só você alinhavar aqui, ó. E tá pronta a nossa bolsa, gente. Muito linda, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esta videoaula. Fique aí com as cenas da bolsa pronta, tá? Porque eu acho que fica melhor vocês olhando aí ela no ombro. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desta videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever para ficar por dentro de tudo que eu venho postando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.